Nós vamos direto conversar com o Murilo, porque tem uma obra muito importante aqui em Cascavel, Avenida Rocha Pombo, bem em frente ali ao Lago Municipal. As obras de reestruturação da avenida começaram no início do mês passado. Desde então, uma das pistas da avenida está bloqueada. Inclusive, ontem, Murilo, nós recebemos aqui mensagem de telespectador questionando a demora dessa obra. E eu lembro que ele dizia na mensagem o seguinte, olha Valdinei, A obra está indo lenta, hein? A passos lentos. Eu quero ver quando essa obra, essa segunda etapa, avançar e impactar no comércio aí da Rocha Pombo. Por enquanto, o trecho que está sendo reformulado, revitalizado, ele compõe ali o balão da Rocha Pombo, bem próximo ao Lago, até a rua Estados Unidos, Avenida Estados Unidos. Ali nessa região não tem comércio, mas o nosso telespectador tem razão em estar preocupado. Mas você vai trazer informações e atualizar como é que está aí, né? O andamento dessa obra. Bom dia, Murilo. Oi, Valdinei. Bom dia pra você. Bom dia pra todo mundo que acompanha o Balanço Geral nessa quinta-feira. Exatamente. Como você falou, o nosso telespectador tem razão. Essa via segue fechada. Então, vou até pedir pro nosso cinegrafista, o Antônio, mostrar aqui pra gente. Porque tem o pessoal trabalhando, tem máquina trabalhando. Ali logo acima elas estavam, aqui mais pra baixo, mas seguiram ali atuando nessa obra. O trânsito está impedido no sentido de quem vem da região do lago até a Avenida Brasil. As obras seguem, como você falou, começou no finalzinho do ano passado. É uma obra de bastante investimento. São cerca de 8 milhões de reais pra revitalização dessa obra. E é claro, né, Valdinei? Ela tem uma importância enorme para os cascavelenses, para as pessoas que passam por aqui. Inclusive, como você falou, vai ter uma importância grande para o comércio. Quem vem da região do lago tem que passar por aqui, ó. Tem que fazer o desvio pela rua Valdemar Casa Grande. É um desvio grandinho ali. Você tem que entrar na Marginal 277. Aí, chegando antes do trevo da portal, entra na Avenida Estados Unidos, sentido o bairro Pacaembu. E aí já consegue entrar na Rocha Pombo de novo. Mas, como o telespectador ali está ansioso, como a gente falou, é uma obra grande, mas ela vai demorar um pouquinho, viu, Valdinei? A gente conversou com o secretário de obras na manhã desta quinta-feira e ele falou pra gente aí que a obra, ela deve durar durante todo o ano e pediu um pouco mais de paciência para os motoristas que passam aqui por essa região e tem que fazer esse desvio. Vamos ouvir o que o secretário falou, Valdinei. A gente vai fazer a perna, essa perna que está fechada, nós vamos executar. Depois a gente vai transformar essa perna, momentaneamente, alguns trechos, como via dupla. Vamos tirar, então, voltar o tráfego na Rocha Pombo, mas deixando uma mão dupla pra daí poder fechar a outra perna da Rocha Pombo e aí também fazer essa execução. Infelizmente, a gente está trabalhando pra mitigar esse transtorno, né, que dá pros moradores. O pessoal que tem o seu estabelecimento local, que mora ali próximo, tá habituado a seguir aquela rotina do seu caminho, a gente pede um pouquinho de paciência. A Rocha Pombo, ela também, ela é uma via que não tem outra via paralela a ela, né, que a gente consegue distribuir melhor o tráfego. Então, nós vamos ter que pedir um pouquinho de paciência pro pessoal e vai o ano inteiro de obra na Rocha Pombo. Meu Deus do céu, secretário Sandro. Claro que o povo vai ter que ter paciência, né, não tem outra saída, o povo vai ter que se acostumar com isso. Mas uma obra aí de o quê? Dá uns 3, 4 quilômetros? Vai levar o ano todo pra fazer essa obra? E sem contar que começou no ano passado, né, exatamente no momento de grande movimento no Lago Municipal, até porque a Prefeitura investiu um valor considerável na decoração natalina pra levar o povo lá pro Lago Municipal, mais um ponto de atração. E, coincidentemente, essa obra começou nesse período atrapalhando o trânsito, sim. Ninguém questiona a importância, ninguém questiona a necessidade, mas talvez tenha uma confusão aí no cronograma, na organização. Bom, o secretário Sandro, secretário de obras, ele falou sobre outras obras, deu um parecer sobre como estão esses outros momentos que vivem Cascavel, né, esses outros setores que também estão sendo aí, de alguma forma, impactados com obras públicas, ô Murilo. Exatamente, Valdinei, ao todo serão cerca de 300 obras, né, 330 obras a serem executadas nesse ano de 2023. Tanto as que vieram do ano passado, as que começaram agora nesse início do ano e que vão também ter início durante todo o ano de 2023. Só em 2022 foi cerca de 150 milhões de investimentos, Então, a expectativa é que sejam batido mais ou menos aí esses números. Tem muitas obras para serem efetuadas nesse ano. Inclusive, ele comentou sobre a questão da troca da iluminação, ele também falou sobre o Tarumã e do Lago Azul. Esses serviços serão feitos aí, dependem, claro, da empresa que a Prefeitura já cobrou. Então, a previsão é que até abril elas sejam entregues, estejam finalizadas. Tem também a ponte do 14 de novembro. Foram várias atualizações em relação à prestação de serviços, claro, mas também nós fomos cobrar, claro, essas reivindicações e, claro, todas as movimentações, as mensagens que nós recebemos dos nossos telespectadores, cobrando, então, essas melhorias em toda a cidade. Ah, tá. Valeu, então, Murilo. Obrigado, tá, pela participação aqui. A gente segue de ouro, então, acompanhando, monitorando e informando você, porque a gente sabe que isso aqui impacta na sua rotina, no seu dia a dia.